Aí gente, tô aqui no restaurante Sagus, aqui em Itanguá, aqui no Arbebe, muito bonitinho aqui, ó. Tô aqui almoçando aqui com o Luciano Lúcio Natarino, secretário de cultura aqui de Itanguá. Olha o meu pratinho, ó, franguinho, saladinha, feijãozinho, tá vendo? Ó, a cacau, essa aí é a rainha do asfalto. Oi, a rainha do asfalto. Olá. Comida é boa, hein? Uma delícia. Gente, ó, 20 reais, você come isso tudo, ó. Ó o Luciano, ó o secretário de cultura, como ele come macarrão, ó. Educação. Não faz de cultura, não, educação. Educação e cultura. Eu falo errado, não, educação. Faltou agora porque... Secretaria... Acordem, tá delicioso. Secretaria de educação, secretário de educação de Itanguá e o responsável pela banda Rock Sound Machine. Sou eu. Ele tem um showzaço lá em Boço, ele tem um showzaço lá em Caxambô e agora vai dar um showzaço aqui em Itanguá também, ó. Eu vou almoçar, tá bom? Ó, vem pra cá almoçar que aqui é muito bom, tá? Quando tiver o evento, que o evento vai ser 3, 4, 5 de novembro, ainda tem um galo aqui, ó, se quiser comer um galo, ó, vem cá, galo, vem cá, galo, vem cá. Fui. Fui.